Estamos viajando. A conexão nunca fez tanto sentido. Estamos em isolamento social, nós e o mundo inteiro. E é o isolamento social que está nos conectando com tudo lá fora, mas principalmente aqui dentro. Já parou para pensar que, de certa forma, estamos todos viajando juntos nesse desafio? Todo mundo em suas casas, em seus países, estão vivendo a mesma coisa, um aglomerado de sentimentos. As pessoas estão viajando para dentro de si e que bom que estão fazendo isso. O momento é desafiador, economicamente falando e sentimentalmente também. Parece que o mundo tem pressa, o mundo quer nos mostrar alguma coisa, o mundo quer que a gente pare um pouco e preste atenção nele. E vocês vão ver que o botar o pé na estrada e desbravar esse mundo quando tudo isso passar vai ser uma das prioridades de muita gente. Conhecer sem temer as pessoas ao nosso redor. Conectar. Chegue longe, vá para perto, ande mais um pouco. Viva, viaje, faça planos e os desfaça. Conheça a gente, ame a natureza e se entregue aos prazeres de quem está aberto para aprender cada dia mais. Quando esse isolamento passar, nós estaremos de prontidão para escrever o teu próximo roteiro. Estamos aqui para conectar. E acredite, nunca nos conectamos tanto com a nossa essência.